E aí pessoal, beleza? RimaSlogad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em rumo aos 600 mil inscritos e deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogad, e tamo junto, é nóis, falou! Eu tava muito capaz, desmente no espírito, mas agora não é o estado, acaba de falar que ia vencer, tá bom antes de ser favorito, só mentira, eu fui empavoritado. Recurite, não segui, não segui disso, e é por isso que agora a louro não vai tomar dores, você não serve pra ser MC, vira plug-ins, chora na sua derrota lá para os seus seguidores. Então, volta pra dar um foco, volta para um foco que o foco não sonhou, então volta pra câmera, meu foco é do hip-hop, mas além do foco da câmera, então é melhor você não tá. MC que não é capaz, então faz, mas você pode voltar nos pés, nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés. Sabe que agora o repertório eu boto inteiro, viro o beat que eu sou pistareiro. O meu jadeiro derruba seu time inteiro, e bota a rota que meu time é roto, e sabe que eu vou derrubar seu corpo, sendo que mais seja irmão é pacto de sangue, aqui é cada um por si, irmão, e cê pá que tu te crente, tiro o pato do lado igual bloods e creeps, mas tudo tô dominando, mano, todos os beats, vou acabar de ser valente seus kits, mas você não é um crédito, não te bota no crente com o bicho. Então, se eu não tá percebido, é um bicho, sabe, mas sabe que eu vou mudar a sua vida, porque hoje em cedo eu acordei com a shit de vencer, igualzinho a beat no feat com o MC da. Sabe que agora eu faço beat e mando não é plancheira, faz a linha emicina, cê lembra do rachite, pra te ajudar na batalha chama a risadeira, em coisa, agora clama, sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na comba, eu dominei essa desgrama, depois da derrota cê não chora, amigão, levanta e anda. Teve uma confusão no inferno, me enviarem aqui um poeta morto, sabe porque eu tenho fã e conteúdo, porque eu sou bem melhor do que os otários da nação de conforto. MC com pensamento, um pequeno me estressa, pois fala pra caralho, diz, ainda bem você não tem conteúdo, você só fala peça, hein, fala pra uma peça, nada que me peça, eu sou uma peça nesse xadrez, enquanto esses otários estão falando pra caralho, eu sou o L, cavalo, então espera a minha vez, hein, você tem a polícia parada, sabe que eu ando muito de linha, todos os movimentos a qualquer momento, tô matando o rap, eu sou a rainha, hein, tô nessa, já matou, com calma, eu sempre dou, é por isso que eu faço o que eu faço, pô, é por isso que eu tô aonde eu tô, porque eu também natalha e sabe o quanto, eu te escutei, eu te vi lá, na hora de evoluir, também evoluir, eu quero ver você me pegar. Vem, 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 Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente É que a coroa da mente é Subo uma armadilha, por isso eu faço isso Por mim e pela família Que a coroa tá ali, ela veio pra me ver vencer É por isso eu não posso valer, eu não perco pro ser Então, minha coroa me acompanha Não manda decorada de perder na frente da mãe E não, merece a metade jota Porque eu tenho a placa, a mãe, o HD, mudou de rota É porque a melhor história, não pode crer São mais rápido que digo, tudo tem SSD Me para, se me for, tem um LSD Eu sou Michael Thomas, eu sou o K-Fox, mais rápido que você Guru, mas não com amor, em cima do beat Eu sou maluco, no pedaço, melhor do que o Lewis Beat Ou tipo Jayden, e agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap, é o Icon E do tipo Wagon, sono de Minas e Rimas Matando esse cara que não traz a bar-prima Mas você ainda tá no primário, otário Já passei sem muito tempo Fazendo free depois do itinerário Mas eu provo que o hip-hop realmente é o seu caminho Tu não é maluco, no pedaço, mas mais menino, malupinho Aê, mas tu não vai fingir pra mim, cê são sequela Mas cê vê no CDB com a cabeça na panela Aê, você não é isso tudo, mano Uma coisa tem o que te dizer, rapá Você, cê, pode se apresentar Mal satisfação, agora cê já pode me atacar Aê, você não é isso tudo, é isso tudo Eu sou estúdio, mas um pouco Aê, você não é isso tudo Mano Aê, mas eu sou adianta Mano Aê, mas o que eu sou adianta Aê, mas o que eu sou adianta E ele quer ser isso tudo Você é tudo negativo Aê, você não é isso tudo Mano 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 Vai tudo dar certo, pode falar meu aliado Mas a positividade no Brasil Onde tudo sempre derraba Se inscreva no canal, ative o sininho, rapaziada Para receber todos os vídeos e todas as notificações Tudo do bom negativo, eu rimando te congelo Mas sabe que você foi lá que tá na ativa Felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê Deixa o like, se inscreva no canal, rapaziada Você não pegou essa parada É herdeiro maldito, dono de tudo Tô nem ninguém herdeiro de nada Pode tomar essa história Essa é minha obra-prima Daí é Césio, que é de Césio Estilo, acaro, boleias, rimas Acabando, trucidando, rapidando O outro do desejo está trabalhando Você não tá pensando Mesmo que eu tô te pensando Falando de nacional, vou ter que explicar o cena esse ano Lá fora eu começo a gaguejar Tá me entendendo Você não vai lá pra fora Você já gagueja aqui dentro Eu sempre volto, eu volto Meu prazer, me te arrombado Ei, você tá achando que eu vou ser diferente Quando você sair do limite do meu estado Nunca sabe que eu sempre Você é seu pesadelo Porque você me enxerga Quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo Nem seu amigo Então pode par Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou não parecer de roda Alguém pega o joio, o trigo Olha a massa que eu vou fazer um bolinho De aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz o vagão O CHP esqueceu do palco E eu tenho ele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando E se duplou, seis Na verdade fala de nacional Então não pode ser morrendo Não vai ser uma vez De novo no palco As derrotas se a cajeta somando Uma, duas, seis Por vários números Porque agora de novo eu vou ganhando É questão de eu exaltar É questão de você ser a menor Pois enquanto eu vou ser com o Tic Vivendo com o inimigo Mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo Eu não sou seu amigo Já você vai PTK aqui pra vocês Eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar rodando essa equiprada Nós é mais pra cima Tipo Bans Eu sou casco de tartaruga Ei Não tem posse nessa casa Não tem mares Sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimentei Eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Bans Que é tão infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Bans Então foder Vai se fuder Você é um boneco Yeah Wow 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 Soldier Você não entende É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soldier Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou buzz Eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você é que assistiu todo Eu fui infinito e avante Ai, 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 ai Então pera Que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar Rapá Pior que você quer falar de Navi Então é melhor não se afogar Sem mar de hype Toma uma dose Oxi Seu mar de hype Tá tipo o Rio Doce E os MCs do seu lado Estão te perguntando Peixe morre pela boca Que vacilou pelo nariz Sininho tocou o sino Dudu fugiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda Só quando o sino tocar Então pode tocar o sino Mano, só que se acusam Sino da imortalidade Eu virei o saltidão Isso que você não pega Isso que é conteúdo E é por isso que o rap Eu uso de escudo Falou do Rio Doce Aqui fica bacana Gosta do Rio Doce Vive na rua da lama É complicado Calma aí Eu vou acabar com você Calma aí Que eu posso puxar Sua foto bebaça Com os amigos Azul Eu sou o Trapzá Eu nem me peguei Eu me peguei Eu mando umas rimas E tá ligado mano Que isso não é o Dimas Só que na batalha Eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada Aqui no canal do Dimas Não é forjada Os amigos chamam Quem é que se lembra Do Gael passando vergonha Na rua da lama Se achando estourando Igual Coquitão Molotov Sabe na batalha mano Eu vou ter que te explicar A nossa diferença mano Que essa aqui é batida Não é Coquitão Molotov De como o seu esquadrão suicida Eu sou clichê Olha a minha avança No kit Eu uso raig de binge Eu bebo com o beat Eu sou Minha mãe me dá o aparelho Eu virei o seu do valor Eu aqui Isso aqui tem grande beat Você só bebe escola E no fundo Preocupar com beat É meio complicado mano Essa aqui é a plateia Então fica com o seu beat Que eu preocupo com a minha ideia Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho rapaziada Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema Aqui do canal E meu solo HD Rapaziada Obrigado de coração A todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou